Com a chegada do frio, fique ligado na coleção Outono e Inverno da loja Moda Homem aqui em Camacuã. E o atendimento diferenciado você encontra aqui na loja Moda Homem em Camacuã. Moda Homem, uma nova experiência, um novo estilo. Tudo bom? Tudo bem. Vocês trabalham com a vodka absoluta aqui no Duda Bebidas? Sim. Vou querer uma então, por favor. A grande novidade de Tapes neste ano é a criação do empreendimento Duda Bebidas. O melhor shopping de Tapes em região e as melhores marcas do mercado é no Duda Bebidas, localizado na Avenida Cis Brasil 1589 e com teleentrega de bebidas pelo celular e WhatsApp. A gente já precisou de bebida para o seu evento, vem agora mesmo para o Duda Bebidas, para diversão na cidade de Tapes. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp 99695 0725. Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. As melhores marcas de cosméticos profissionais, nacionais e importados de perfumes e os melhores preços, você encontra com a equipe qualificada da Mega Cosméticos. Os pedidos também por telefone e WhatsApp no número 99511 3494. O Ginásio do Arrozão agora trabalha com a modalidade de escolinhas. Escolinhas para futebol, escolinhas para vôlei. Todas as idades você pode matricular o seu pequeno a partir de agora no Ginásio do Arrozão. Reservas pelo número ou WhatsApp 98021 1912. Vem agora mesmo para a oficina mecânica Irmãos Tríbole, localizada aqui na Avenida Assis Brasil em Tapes, atendendo desde veículos pesados como este caminhão até veículos leves. Afinal você já sabe, na oficina mecânica Irmãos Tríbole, todos os tipos de carro, todos os tipos de cliente serão bem atendidos. Irmãos Tríbole há mais de 27 anos empreendendo aqui em Tapes, passando de geração para geração e conquistando todos os clientes. Muito boa noite a todos. Nós falamos de imediato aqui da oficina Irmãos Tríbole. Na semana passada a gente apresentou a oficina Irmãos Tríbole de uma maneira geral. A partir de agora no programa Lagoa Mais, sempre a partir das 9 horas da noite, a gente vai começar a segmentar e destacar todas aquelas qualidades que a gente mostrou no último programa. E o que mais tem chamado a atenção, e por isso que a gente está com o Ricardo Júnior aqui, é justamente o uso da tecnologia para prestação de serviço para os clientes. Que a oficina Irmãos Tríbole atende todos os tipos de veículos e carros, a gente já sabe. O que a gente vai entender hoje é de que forma a tecnologia é aliada para o trabalho dos clientes que chegam com seus carros e com seus veículos. Ricardo Júnior, na última matéria, na última reportagem, a gente mostrou que tem um software, tem um computador, esse computador ele é acoplado ao carro e a gente viu de uma maneira geral. Hoje, a nossa proposta aqui no programa da Lagoa TV é justamente segmentar. Eu queria entender de que forma aquele computador, aquele software e aquele mecânico conseguem trabalhar para identificar um tipo de problema, qual tipo de problema é possível identificar com o uso da tecnologia proporcionada aqui pela oficina Irmãos Tríbole. Boa noite. Boa noite, Volta. É uma boa pergunta e uma curiosidade que muita gente tem. Cara, a tecnologia é baseada em dois conceitos. Um é o software que tu falou, que deve ser atualizado periodicamente, porque todo ano sai um carro novo, para conseguir atender essa demanda também. E o conjunto com o conhecimento do mecânico, que está ali procurando o defeito do carro. Muitas vezes, a maioria das vezes, ele é usado o software para um defeito na parte da injeção eletrônica ou na parte elétrica. Mas o software, ele é um programa que vai te dar um norte, a direção para tu caminhar, para te procurar esse defeito. Aí entra o conjunto do conhecimento, da experiência, para te relacionar com aquilo que o computador está te mostrando. O computador, ele te dá a direção. A partir dali, tu tem que calcular o que pode ser aquele defeito mecânico, eletrônico. É realmente um sensor? Será que aquele bico injetor, ele está mesmo estragado? Será que uma limpeza não resolveria? Então, o software, ele é o braço direito do mecânico para resolver esse tipo de problema hoje em dia. E é uma ferramenta muito necessária na oficina. É o diferencial, tu ter um software completo que possa te auxiliar a detectar esse tipo de problema. Hoje em dia, a maioria dos carros que vence a revisão, que vence o período que tu tem ali para te conseguir usar ele sem defeito, ele começa a gerar alguns defeitos eletrônicos que não são mecânicos. É a parte mais difícil de tu detectar. E o software, cara, muitas vezes tu pluga no carro e ele, ó, te diz, caminha para o norte ali que tu vai achar o problema. Sabe? É um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais para a esquerda. Vai que tu vai detectar. E o mecânico, com a experiência dele, né? Ele já prevê mais ou menos o que pode ser. Vai lá, pega. Às vezes um bico injetor, o carro está falhando. Testa o bico, o bico está trancado. Tem que limpar ou troca na pior hipótese. Mas é mais ou menos isso. Eu acho que esse é o resumo do que a união da tecnologia com o conhecimento, né? Que tu consegue solucionar o problema. Bom, e a partir de agora, tudo isso que o Ricardo Júnior falou, detalhou e explicou para nós aqui, para toda a audiência, nós vamos mostrar num clipe de como essa tecnologia ajuda a solucionar os problemas que o cliente traz aqui para a oficina Irmãos Triboli para ter o seu problema completamente resolvido. Tchau. 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 Muito boa noite a todos. Você já está ouvindo, compartilhando, curtindo o nosso programa Lagoa Mais, tradicional, nas noites de quinta e a partir de agora também segunda e quinta na nossa Lagoa TV. Eu sou o jornalista Voltaire Santos e hoje nós temos uma grande novidade. Está confirmado o campeonato regional, o campeonato cidadino aqui no Ginásio do Arrozão. Esse campeonato vai começar na sexta-feira, dia 27 de julho. E eu vou começar o Lagoa Mais de hoje destacando as novidades para a edição de 2018 do Cidadino. A primeira novidade é a seguinte, nós vamos continuar com o trabalho de destaque dos atletas que já passaram aqui pelo Arrozão. E o Polenta, que era o nosso grande goleador, também machucado e não podia sair da quadra. E mesmo lesionado, ele conseguiu driblar o marcador. E fazer. E aí explodiu em alegria. O único jogo que eu joguei na linha, na semifinal, fiz os dois gols. Na semifinal fiz os dois gols. E aí ganhei depois o trofeuzinho lá e o craque da rodada. E também neste ano, nós vamos entrevistar sempre em parceria aqui com o Roberto, os destaques e os craques da rodada. Os craques da rodada terão sempre uma entrevista aqui no nosso programa Lagoa Mais. Uma parceria que a gente fechou da Lagoa TV aqui com o Arrozão. Mas vamos voltar ao campeonato. Roberto, quais serão os horários que o Tapense vai poder vir acompanhar nas sextas e nos domingos, que também é uma novidade no Cidadino 2018, que começa no dia 27 de julho. O Cidadino este ano, como uma novidade, a gente vai ter rodadas nas sextas e aos domingos, em parceria do Arrozão com a Secretaria Municipal de Turismo e Prefeitura Municipal. Na sexta-feira a rodada inicia, como tradicionalmente já, às 20 horas. Começa às 20 horas, quatro jogos na noite, encerra ali em torno de meia-noite a rodada de sexta-feira. E na rodada do domingo, os jogos vão iniciar às 19 horas, uma hora mais cedo, para poder terminar também uma hora mais cedo, já que o pessoal, na segunda-feira, volta à rotina normal da semana. Bom, Roberto, também tem novidades na área da premiação. Qual vai ser a premiação neste ano de 2018? Este ano, além da premiação que já vinha acontecendo durante anos de troféu e medalha, ao primeiro, segundo e terceiro colocado, a gente vai ter o número de aumento de equipes e com isso, uma premiação em dinheiro, que a gente está buscando ainda. Não tem como colocar o valor exato, mas vai ter uma premiação em dinheiro, onde a gente vai estar anunciando na próxima semana o valor X que vai ser dado ao primeiro, segundo e terceiro colocado do Cidadino. Este ano serão 16 equipes no Cidadino. Como é que vai ser o chaveamento e como é que vai ser a competição? 16 equipes divididas em duas chaves de 8. 8 equipes jogam na sexta, 8 equipes jogam no domingo, totalizando um jogo por semana por equipe. Classificam-se as quatro melhores de cada chave e fazem um confronto mata-mata de quartas de final, semifinal e final. Aí as fases finais sempre na sexta-feira daí. Sextas, 8 da noite e domingo a partir das 7 da noite. Bom, o pessoal pode chegar a 7 já para ir se organizando, é sempre bom chegar antes com as famílias. Obrigado, Roberto, sucesso no Cidadino e eu conto contigo também para me ajudar a escolher os craques da rodada para que eu e tu consigamos trazer essas pessoas aqui e destacar esses atletas de Itapes. Essa parceria do Arrozão, do Cidadino com a Lagoa TV, vai proporcionar aos atletas que dêem entrevista toda semana, o atleta destaque, né? E durante a próxima semana a gente vai estar fazendo uma grande divulgação do Cidadino e a gente conta com as equipes tradicionais e novas equipes para participarem do nosso campeonato, que agora com 16 equipes e dois dias na semana promete evoluir e crescer muito mais ainda. Letícia Almeida, ela é a nossa nutricionista, conhecidíssima colunista também do programa, está fazendo um grande sucesso aqui no Lagoa Mais. Por que a gente traz a Letícia? Você deve estar se perguntando, eu entrevistando o Roberto, mas o que a Letícia está fazendo ali? Será que ela vai jogar futebol? Será que ela vai ser treinadora esse ano? Não mesmo. A gente pensou na saúde dos atletas. O atleta e o jogador de Itapes que vai jogar o Cidadino. O que ele deve comer antes, Letícia? Muito boa noite, feliz em te receber aqui no Arrozão. Muito boa noite a todos. Bom, vamos iniciar então. Para início, antes dos jogos, o que é importante? Na verdade a gente não pode esquecer daquela questão que a gente sempre aborda, que é ter equilíbrio, ter moderação, ter variedade e qualidade no que vai se comer. Depende muito do momento que vai ser, como ele estava falando, vai ser normalmente à noite, esses jogos. Então, com certeza o atleta vai ter que fazer, quem for participar, vai ter que fazer alguma refeição umas duas horas antes, que seja composta por carboidrato principalmente, que é um nutriente que vai dar energia durante o jogo. E não só antes, mas como nas outras refeições que vão anteceder esses jogos. Vamos dizer que o carboidrato vai ser fundamental para não trazer lesões, porque se eles deixarem de lado esse tipo de nutriente, realmente eles vão ter um rendimento muito ruim durante o jogo. Banana antes da partida? Depende do horário que ele vai comer, mas é uma fruta interessante porque tem uma quantidade boa de carboidrato, sim. Então, se ele consumir os lanches, por exemplo, se ele vem jogar umas oito horas, se ele fizer um lanche duas horas antes, até pode ter a banana, mas é importante que tenha mais alguma coisa junto. Não só a banana, porque vai ser muito pouco. Então, ele pode até colocar um outro tipo de carboidrato que possa dar uma energia um pouco maior. De repente, um cereal, uma aveia, ou colocar um pouquinho de mel, alguma coisa assim. Ou pode fazer uma tapioca com uma banana dentro. Então, assim, se ele quiser fazer um sanduíche também antes, com pão branco, não tem problema, porque o pão branco... Dá para botar banana no pão? Até pode, tá? Seria interessante. Pode fazer um sanduíche básico com algum queijo não muito gordo, também dá para colocar ali antes do treino. Não esquecendo de se hidratar bastante, principalmente com água. Claro que daí, durante o jogo, vai ter uma outra questão também. Vai depender da posição que esse jogador vai ter, né? Porque, assim, quando é um jogador que vai estar correndo muito, ele vai ter um gasto bem maior do que, por exemplo, comparando com um goleiro, que acaba não gastando tanto. Mas, igual, o goleiro também tem que se preocupar, porque vai ter que aguentar naquela posição por todo aquele jogo. Então, a hidratação, se ele perde muito eletrólito, ele corre muito, ele vai ter que também... Se não for só a água, pode até ter um repositor hidroeletrolítico, porque vai perder bastante eletrólito durante esse jogo, tá? Cuidar para não ter excesso de alimento com muita fibra perto do jogo, porque pode trazer algum desconforto. gordura também tem que ter um certo cuidado, não comer alimento muito gorduroso perto desse jogo, porque realmente pode trazer algum desconforto gasto intestinal, tá? Então, assim, essa preocupação é importante. Claro que depois do treino tem um outro tipo de nutrientes que normalmente tem que se dar mais importância. Mas não esquecer que sempre o carboidrato e os líquidos, né, são super importantes para não dar fadiga e não trazer nenhum problema de muito cansaço durante esse jogo. Tá certo, então. Muito obrigado a todos. A Letícia vai acompanhar também o Cidadino junto conosco e dar dicas de alimentação. Ela é a nossa colunista aqui do Lagoa Mais e a gente fecha essa grande parceria agradecendo a todos que torcem pela Rosão e a todos os clubes que já estão fazendo suas inscrições. Voltamos na próxima segunda-feira com mais novidades aqui no programa Lagoa Mais.